Dando continuidade então, esse trabalho aqui na madeira, vamos mostrar aqui pra vocês como que ficou. Já também vou dar uma limpadinha. Damos essa continuidade que eu esperei mais ou menos uns 4, 5 dias, quase uma semana né. Pra ela ficar em descanso, é isso? Ainda tem aqui uns lugares que eu quero dar uma acabadinha com a escova de aço. A ideia então é essa, é limpar agora o pó que fica na madeira, o pózinho fino. E depois de limpo, nós vamos pra parte agora da aplicação do nosso impregnante né. Olha só como ficou, certo? Se vocês observarem, aqui ó, depois de uma semana, tem brotação nova né. Saindo brotações novas. Então, se alguém aí tava querendo saber o que aconteceu né. Aí ó, depois de ter passado fogo e tudo, tá brotando a planta. Pessoal, tá aqui ó, nós estamos, vamos utilizar na linha Mobili né. É, pode ser o Sten, que é um impregnante também. Tô fazendo um teste desse produto, que ele é a base de água e é incolor. E a minha ideia na realidade é não, é, não esperar secar. Você vê aqui ó, ele tem essa cor esbranquiçada aqui. Vamos ver aqui o produto. A ideia agora é passar em toda a madeira. E depois, logo a seguir já, passar a escova de aço novamente. Porque o nosso objetivo é mais proteger a madeira. Só que nós não precisamos deixar ela brilhosa. Não podemos aliás né, deixar ela com a cor brilhante. Tem que ser um, uma coisa natural. E se você deixar, esperar secar, o que a gente observou. É que ela perde um pouco a, o aspecto natural da madeira. Então, neste caso aqui, no nosso caso, logo que eu passar a tinta, eu já vou passar a escova de aço. E a ideia é fazer com que essa impermeabilização, ela pegue mais os poros da madeira e os veios. Para repelir um pouco a água. Eu não quero blindar a madeira totalmente. A ideia é conseguir, ajudar a madeira a preservar mais né, ficar curadora. E se a gente deixa secar como o Stain, que é um impregnante, tudo. Mesmo que ele chegue dessa forma, como ele é um impregnante, ocorre então a selagem total. E isso perde um pouco o aspecto natural da madeira né. Finalizamos a, é, passar o, a primeira de mão. Certo? Certo? Dá uma olhada. E, eu não vou esperar, eu não vou esperar secar. Né? Às vezes ele está um pouco úmido ainda aqui. E a ideia nossa é começar agora, a esfregar ela com a aço, com a escova de aço, certo? Porque o objetivo principal aqui no caso, é, fazer com que esses poros, eles sejam, parcialmente impermeabilizados né. Então, de novo pessoal, você pode usar esse produto ali, mas de preferência incolor. O Stain, que é um impregnante, é muito bom para ser feito, eu estou fazendo com esse aqui. Mas o Stain também é um produto bom. Mas a, a ideia é não esperar, deixar secar. É, você já passou a escova de aço, já imediatamente, depois que você, e o principal tá. De preferência, a base de água sempre, o produto. Finalizei a primeira de mão tá. Você vê que não tem um aspecto brilhoso, esse aspecto tem que deixar. E aí, o ideal é que a gente passa novamente mais uma mão, né. E, vamos passar mais uma de mão aqui. Rapidinho também, não precisa ser. Porque, o que acontece, a ideia de novo tá. É, conseguir, impregnar os poros, alguns, alguns poros da madeira. Finalizamos então a segunda de mão, passamos novamente a escova. Pode observar que ela tá bem natural, né. Não tem aspecto que foi pintado e tal. Obviamente que nós precisamos esperar secar e depois fazer mais um acabamentozinho numa cana escova, depois deste momento. E aí, tá finalizado. Mas, basicamente, é isso que a gente tem que tá mostrando pra vocês. Então, agora nós estamos passando a cauda sufocáustica. Então, depois de todo aquele trabalho que nós tivemos pra, naquele dia, pra impremiabilizar o máximo que a gente podia, alguns poros. Mas, vocês podem observar que ainda ele absorve a umidade. Porque ele ficou bem natural. Então, é uma, eu não tô, eu não passei o, o, o impregnante. De uma forma que a gente vê, realmente, que ela fique totalmente, é, impermeabilizada, né. Então, ainda ela absorve uma quantidade. Mas, você diminui bastante a absorção da água. Então, agora nós estamos passando isso aqui. A cauda sufocáustica. Pra, então, proteger mais essa madeira. Ela vai ficar com essa cor amarelada, né. Agora, neste primeiro momento. Mas, depois que seca, ela fica com uma cor mais esbranquiçada, né. A ideia também não é deixar uma cor muito artificial. Como eu comentei, isso aqui é um, não é um trabalho de, de chari. Nem de gin. Porque, as plantas tropicais, nós não, não temos nem chari, nem gin. Mas, é como se fosse um apodrecimento dessa madeira com o tempo e tal. Que são os trabalhos que a gente faz nas plantas tropicais, né. Como se a planta tivesse sido corroída por dentro, né. Então, a cauda, ela serve pra proteger essa madeira. Diminui a ação de micro-organismo nessa madeira. E o apodrecimento não ocorre com tanta frequência, né. A cauda, a cauda sufocáustica, ela é a base de, de enxofre e o cal, né. Então, aqui já finalizando o trabalho, né. De passar essa cauda. Vamos deixar agora em repouso essa planta por um tempo. A nossa próxima fase, então, agora é fazer o transplante. E a, a poda das raízes, da, da copa e tal. Agora, nós vamos tá limpando, então, agora esse, um pouco, o lime sulfur. A cauda sufocáustica, né, que a gente passou, nesses dias anteriores. E depois dessa limpeza aqui, nós vamos passar novamente o osmocolor aí. Pra fazer a finalização, então, da, do acabamento aí, da, a proteção desse tronco, né. Então, vocês observem aí que ele tá branco, né. Depois que a gente passa a cauda, sufocáustica, ele pega essa coloração e ele não é, do ponto de vista de planta, das plantas tropicais. Esteticamente, ela não fica legal. Então, nós precisamos tirar essa, essa coisa aqui do, da artificialidade da planta, né. Vamos ter que deixar o mais natural possível, né. Então, agora aqui nós já estamos, já limpamos o, o, a parte mais grossa do, do, da cauda sufocáustica, né. E nós vamos começar a aplicar, então, o impregnante aqui, tá. Vocês vão observar que ele está branco aqui assim, ó. Mas, conforme você for passando o líquido, ele já começa a aparecer a madeira mais natural, né. E aí, quando secar, vocês vão observar, então, que ele tá mais natural ainda, né. Passe novamente a escova de aço e a escova de aço vai tirar esse brilho, né. Na madeira. Agora nós estamos tirando, então, esperamos secar o impremiabilizante, né. E agora nós estamos tirando o excesso dele. Deixar esse aspecto mais natural na planta, possível. E aí, com isso, a gente vai, depois dessa fase aí, nós vamos fazer o transplante dela. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o transplante aí, a planta, as bordas aqui. Nossa ideia agora é, além de transplante, nós vamos fazer a troca de vaso também. Vamos colocar num outro tipo de vaso. Nascente o raiz, né. Uma coisa, até a face... Ai não... Another piece... nascente o tom. Follow-se. Nem que você procede, atrapa. É isso aí pessoal, olha aí a quantidade de raiz, vou tirar um pouquinho, vamos trazer o nosso outro vaso para mostrar, está colocando nesse vaso aqui, é um vaso Izumi, queima de alta temperatura, muito bonito, vamos ver se a gente consegue olhar aqui para ver quanto que o negócio precisa tirar, vamos ter que tirar uma quantidade boa, vamos lá, vou tirar aqui eirosiza, aqui nós temos aqui um vaso na frente assim ó apexos por exemplo, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui pessoal, só para mostrar para vocês como que ficou. Tá certo? O substrato aqui, a raiz. Tá bom? Agora vamos plantar ela. Vamos colocar a terra e vamos plantar. Então aqui nós já estamos colocando, então, o substrato. Essa mistura é uma mistura para planta tropical. 25% de cada componente. Lembrar o seguinte, que o vaso sempre tem uma frente. No caso, aqui, a frente desse vaso aqui, é nessa frente, por conta dos pés e da decoração. Então vamos colocar a frente aqui. Vamos para deixar a planta em uma posição inclinada. Por conta disso, a gente tem que colocar mais substrato em um canto e depois a gente vai reposicionar. Então a frente da planta, nós resolvemos colocar essa frente para mostrar todo o movimento aqui que nós fizemos o trabalho da madeira. E esse movimento até lá em cima, né? Porque vão ser um copas aqui. E gostaríamos de estar mostrando todo o trabalho da madeira. Então, provavelmente, essa será a frente. Então o transplante, como ela ficou. Essa é a frente da planta, né? Vamos lá, vamos aqui. Vamos mostrar um pouquinho como trabalha e depois nós vamos fazer uma outra fase dela, que era a maçã e etc. Tá certo? Bom, eu gostaria de agradecer aí mais uma fase, tá? E tem um segmento dela aí numa próxima chance. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Abraço. Abraço.